Hello, terceiro ano, we're back, estamos aqui de volta, ok? So, we are on page 19, nós estamos na página 19, ok? Word Formation, lá embaixo do quadro do Albert Einstein, tá aí, ó. E examinando o texto acima, identificamos algumas palavras que possuem sufixo. Olha as palavras. Imagination, princeless, powerful, experience. Também podemos observar a presença de prefixo na palavra mistake. Saber o significado desses sufixos, prefixos, é muito útil na interpretação de texto. Uma vez, galera, aqui, terceiro ano, foca muito na questão de Enem, leitura, interpretação de texto. Não só de Enem, mas de textos em geral, né? É, e é muito útil para a interpretação de texto, pois são instrumentos de referência e ou atribuição de significados. Verdade. Muitos são prefixo e sufixo utilizados na formação de palavras. Vamos ver aí o seguinte, olha aí, do outro lado, no quadro. Prefixes and suffixes. Prefixos são palavras, são partículas adicionadas no início das palavras. Prefixo, início das palavras. E nós temos aí miss, de mistake, de misunderstand, né? Significando, eu, eu tenho re, de re-do, re-read, que significa repetição. Eu tenho anti, antibiotic, que significa contra. Eu tenho sub, submarine, que significa abaixo. Então, os sufixos, eles têm o significado fixo, né? Que junto com a palavra, faz com que a gente entenda melhor. Eu tenho prefixo de negação. Eu tenho dis, que é disrespect. Eu tenho in, que é iniciativo. Eu tenho ir, irresponsible. Eu tenho un, unhappy. In, negative. Ur, irresponsible. Eu tenho di, decentralized. Neutralizer, tem non, nonsense. Todos esses prefixos são prefixos de negação. Está dizendo que não é aquela coisa. Ok? Agora aí. Os sufixos são partículas adicionadas. Agora, sufixo, tá? Vimos prefixo. Agora, sufixo. Os sufixos são partículas adicionadas no final da palavra. Prefixo, no início. Sufixo, no final da palavra. Alright? Olha aí. Olha aí embaixo. Temos verb. Aí, eu tenho o sufixo. E eu transformo em substantivo. O verb to sing. Com o sufixo er, vira o substantivo singer. Cantor. O verbo cantar. Com o sufixo er, vira singer. Cantor. Eu tenho o verbo to act. Com or, vira actor. Ator. Tenho treat, com meant. Treatment. Tratamento. Eu tenho exam, com action. Examination. Né? Exame. De adjetivo, eu tenho obese, cruel. Com i, l, y. Ou, ty, eu tenho obesity, cruelty. Rich, com ness, richness. Então, ó. Sufixo, depois da palavra. Né? E eu tenho esses... Eu tenho de formação de palavras e tem formação de adjetivo. Olha aí, que legal. De um substantivo, luck, se eu boto y, fica lucky. Sortudo. Sorte, luck. Lucky. Sortudo. Se eu tenho logic, né? Se eu tenho on, logical. Uma coisa que é lógica. E assim por diante. Vocês vão ver aqui, ó. Continuando. Observar os sufixos. Ok? Depois eu tenho transformação ele em verbo. Eu tenho legal. Eu boto ice. Legalize. Eu tenho pure. Eu tenho e, f, i. Eu tenho purify. Então, eu também formo verbo. Através de um adjetivo, posso formar verbo. E também formo adverbios. Olha aí. Eu tenho de adjetivo regular, com ly, regularly. Então, nós temos com os sufixos, desde substantivo, verbo, adjetivo, formação de verbo e formação de adverbio. Você vê, né? Com acréscimo de um sufixo. Ok? Vamos lá? Turn the page. Vira a página. Vamos fazer juntos esse exício um. Vamos escrever right now. Vocês vão escrever now. N para now. Quer dizer, N para substantivo. A letra A para Adjective. Ok? Você vai botar N para substantivo e A para adjetivo. De acordo com esse texto das lições do Albert Einstein. Curiosity. Adjetivo. Muito bem. Perseverance. Vamos fazer juntos? Estão fazendo aí, a gente vai conferindo. Letra B, Perseverance. Adjetivo. Very good. C, Priceless. Adjetivo. Imagination. Adjetivo. Powerful. Adjetivo. Very good. Mistakes. São erros. Noun. And Experience. Noun. Também. Muito bem. Very good. Vamos fazer juntos? Atividade dois. Olha aí, por favor. Identify each of the following words as a thing. Eu tenho T para person. P para Adjective. E A, D, J para Adverb. Ou A, D, V. E tenho V para verb. Tá? Então, eu tenho T, P, Adjective, ou A, D, V e V para verb. Vamos fazer juntos? Letra A. Letra A. Ver. Ver. Very good. Let it be. Careful. Adverb. A, D, V. Comunismo. Comunista. Tea. Person. Very good. Lovely. Uma coisa adorável. Geralmente, terminação L e Y é um adverb. A, D, V. Cashier. Caixa. Uma pessoa que trabalha no caixa, que é um caixa. Person. Muito bem. Forgetful. Adjective. Very good. Jealous. Jealous, que é o ciúme. Pode ser um adjective. Ou pode ser... É, no caso aí, do contexto, é adjective. Muito bem. Musician. Um músico. Uma pessoa que é músico. Ou musicista. P, person. Tourist. Quem é um turista? Person. P. Employment. O verbo... Employment é o empregado. É person. Muito bem. Programmer. Um programador. Pode até ser person. Né? Person. Ah, galera. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho. O employment é um trabalhador. É uma thing. É uma coisa. É o trabalho em si. É ti. É uma coisa. A letra K, então, é ti. Perdão aí. Letra K é ti. Employment é ti. E a letra C, comunismo. Também é uma coisa. É o comunismo. É o comunismo. Também é ti para coisa, tá? Vamos ver agora. Letra... Letra... Volta na letra L. Programmer. P, pessoa. É um programador. Programador, pessoa. T, govern... A letra M. Government. O governo. O governo. Ti para coisa, sim. Alcoolismo. O alcoolismo. Ti para coisa. Muito bem. Hopeless. Esperança. Adverb. Capable. Uma pessoa capaz. Adverb. Estranth. Verb. Very good. And... Notify. Notificar. Verb também. Personify. Personificar. Verb também. E... Personality. Uma personalidade. Hã? Ti. Person. Muito bem. Very good. E para finalizar, vocês em casa aí, vão fazer a 4.1, Instructions, e vão fazer o exercício 3, 4, 5, 6, até o exercício 13. Você vai usar o quê? Você vai botar prefixos, sufixos, né? Por exemplo, a palavra Preview, se você tiver dúvida, você pesquisa no Google, mas você simplesmente vai classificar o prefixo e a classificação, o sufixo e a classificação. A apostila já trouxe o que é. Se é prefixo, se é sufixo. E a classificação, o que significa? Tá bom? Podem usar o Google à vontade, o tradutor, e podem perguntar, tirar dúvidas aqui com o tio Paulo, tá bom? Então, love you, espero que você tenha entendido bem essa aula e que essa aula fale diretamente a seu coração aí. Aproveite esse momento pra você fazer coisas novas, pra você ser uma nova, pra você ser uma melhor pessoa. I'm trying my best. Estou tentando o meu melhor. Alright? Love you. Bye.